Alô galera! Bom dia! Tempo chuvoso, gostoso, fresquinho. Resolvi vir na casa do meu amigo Marlos, o famoso popular branco. Sanfondeiro da dupla Sandro e Cauã. Esses dois meninos que vem se contando no Estadão de Goiás. Abraço pra eles. E eu vou dedicar essa canção pro Luiz, também a... Cida. A Cida. Que mostra as canções. Do Gini G nesse modão. Quando você toca ele dá vontade de quê? De tomar uma pinga. Puxa pra nós. Vamos lá! O carteiro, meu amigo, uma carta me entregou. Era um convite de bar em que a morena me mandou. Me faltaram poucos dias porque o carteiro atrasou. A festa dos vizinhos se banhou por amor. Ela estava me esperando. Cheirou-se igual uma flor. Oh! Oh! Pézinha. Oh! Oh! Folha de bananeira E o lanche da moçada É o escoito da primeira Com a sanfona chanava Arrastava em mexer A morena nos meus braços Dançamos a noite inteira Só depois que o sol saiu Que terminou o bailão A morena me pediu Vamos sentar no salão E deu um grande sorrio Quase morri de emoção A falar com seus pais E pedir a sua mão E marcamos o casamento Para o fim do verão Forte abraço! Valeu! Tchau!